Hoje estou aqui de volta na casa gigante porque olha o que aconteceu Apareceu mais ratos, mais Naquele vídeo só foi um que a gente derrotou Mas agora tá cheio Dois ali, mais dois ali, quatro ratos Vamos derrotar Deve ser a mesma coisa Então ó Já deixa o like, inscreve no canal e bora lá Deixei aqui a dificuldade, hein Vai, pula logo, foi Vamos ver se a gente vai conseguir acertar ele Não Eita galera, o que foi isso? Eita Os bichos não estão deixando a gente subir Vamos descer de novo Deixa eu descer aqui Aí cheguei Vamos subir Vai, entra Vamos um pouco mais pra cima Aí Foi, 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 foi Chegamos Eita galera, essa manobra Ah, a gente conseguiu subir E vamos falar com o nosso amigo rato aqui Que esse aqui não E aí amigo rato, você tá vendo esse caos aqui? Olha o tanto de rato Baren, eu estava dormindo e de repente ouvi um barulhão O que que está acontecendo, por favor Você sempre vem apontar aqui em cima na casa gigante Sempre que você está aqui essas coisas acontecem É tudo culpa sua, eu acho Não é minha culpa não E fique quieto Esses ratos aqui apareceram no vídeo anterior Deve ser o cientista que está fazendo os experimentos dele aí Eu espero que seja, viu? Eu espero que seja Ah, fica quieto, fica quieto Mas você sabe muito bem o que fazer, né? Dê um jeito nisso Ah, sim Deve ser os mais fratos Porque no vídeo anterior eu dei um tapa e ele acabou Então Vou lá resolver agora Com dois tapas já acabou Galera, agora vamos lá Olha isso Meu Deus O que que está acontecendo? Galera, vamos lá Vamos derrotar esses alunos Esses bichos estão parecendo malucos Bora, meus irmãos Vamos fazer um manchinho com esse ratinho ali, ó O que? Meu, eu acho que eles estão se aproximando Ô impressão minha Ah, vamos, 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 vamos Vamos atacar, vamos atacar Vamos atacar ele Vou usar o trampolim para atacar ele aqui Ah, não barata Não Consegui não acabar com Não, Game Over Vamos lá, galera Eita, vamos lá, galera Falta dois Que um está bugado e outro não Vamos lá Usar o trampolim É a mesma técnica Ó, vou me esconder aqui Ah, não Para fazer o plano Sai daqui Ah, sai daqui Quase, galera Vamos novamente Novamente Usar o trampolim Vamos dar um tapa nele Eita, por que não está dando para ir ali? Vai Ah, sério? Ah, está de brincadeira Aê Falta dois, galera Ainda Apareceu o outro No como? Faltava um Não, aquele ali já estava bugado mesmo Vamos lá E, opa Vamos usar, eu acho que esse travesseiro aqui Então, ó, vai E lá Valendo Vai Não, 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 não Ai Não, Game Over Estamos aqui na janela E eles estão me procurando E acharam que eu sumi Mas eles vão ver o dele Galera, o nariz está tão gigante Chega que está saindo para fora da janela Ah, não Ah, não Nosso avião Toma Aê Vai, 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 vai Ó, vamos lá Não, não Uau, mas A gente vai conseguir derrotar ele de qualquer maneira mesmo Ah, quem está bugado os controles? Não, não é culpa minha, galera Ele é um rato É gigante demais Pula Trampolim Aê Olha Olha aquele ali, galera Está louco na escada Vamos usar o avião de novo Para ver se vai funcionar a nossa manobra O bicho chega a estar com um bicho Parece que ele está desviando nossos ataques O que? Não, vamos de novo É, deu errado, galera Derrubou nosso avião com esse poder aí dele tremer Ele está bugado demais, galera Vai Ação O que? Não, de novo Ah, derrotei Finalmente Isso não demorou nada